Oi gente, pra quem não sabe, eu sou a Mirella e ontem a Bianca me espionou dentro da minha própria casa Pra quem não sabe, é esse vídeo aqui E então, tipo assim, eu vou lá e vou espionar a Bianca Eu falei pra ela que eu ia comprar papel gênico porque ela tava cagando e tinha acabado Só que não tinha acabado, tem mais Depois eu pego, invento, mas aí eu vou espionar ela Então bora comigo gente Eu tô aqui na Bahia, na minha casa E eu vou ver o que ela tá fazendo Agora eu vejo o que ela tá fazendo, gente Ai gente, isso aqui eu fiz um barulho muito grande Gente, eu preciso passar pra ela sem ela me ver Então eu vou tentar ir Gente, olha o que ela tá falando contra ele tá prestando direitinho, ela que deve ter quebrado, entendeu? Então, ela tá quebrando as minhas coisas Como assim? Ai, eu tô vendo Deixa eu ver se quebrou, né? Porque se quebrou, é o que tu comprou de volta Tá, deixa eu tentar botar a minha Caramba, a porta tá aberta O que ela vai embora da minha casa? O que ela vai embora da minha casa? Gente, ela tá falando sozinha E tá olhando até a gente ver escuta pra câmera Mas tá, né? Espero que ela não tenha visto Gente, ela achou meu trabalho Gente, ela vai chegar no início, gente, como assim? Gente, eu preciso ir atrás dela Ai, gente, ela vai chegar no início Bianca! Você tá jogando... Você não tinha ido comprar papel higiênico? É o que? Você tá jogando? Eu não fui comprar papel higiênico Eu fiquei te esperando e eu vi tudo que você fez E o papel higiênico? Eu ainda não me limpei Ai, que nojo, gente Ai, gente, esse vídeo vai ter que tirar por aqui Não, não Primeiro eu tenho que explicar pra você, tá bom? Eu só... Explica! Eu só tava mostrando pros passarinhos o seu trabalho Como ele era ali Bianca, está de noite Como é que você vai mostrar pro passarinho? Ali é um ali, ó Tcharam! Bianca, eu volto aqui agora!